E aí meu super empolho, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Zombie Outbreak, eu liguei o turbo que eu quero rapidez, vou começar com 0,40. Então eu vou aqui 159 que a gente subiu lá no Shark Hunter, também da PG. Então a gente deu bem com o tubarão, talvez a gente dê bem com o zumbi, né? Tudo come cérebro, vamos lá, nada a ver. Lembrando, nenhuma recomendação ou indicação, os jogos são mais 18, menores não são permitidos, não tem essa permissão, beleza? Mas de qualquer forma, eu tô aqui pra me divertir, aproveito que eu produzo conteúdo pra vocês, porque eu gosto, simples assim. Mas não é nenhuma recomendação ou indicação, tá? Os jogos podem levar a perdas e são aleatórios, não tem como eu fazer, ter mais ganhos, não tem como eu sempre ganhar, não existe isso, certo? Dito isto, vamos focar na diversão. Tenho conseguido um wildzinho, será? Nunca consegui rodada grátis nesse jogo, mas tem chance, vamos, vamos. Cada vez que tome cível, pode cair. Espera, né? Aqui, ó. Tenho suspense pra isso. Se cair, beleza. Se não cair, tem que dar sorte na próxima. Ah, tá vindo wildzinho, mas 2x com números, não paga muito, tá vendo? Tô botando 0,40, tô ganhando a missaria. Esse jogo aqui, ele fica interessante se eu der a sorte de ver multiplicado alto e combinar símbolos tipo esse aqui, ó. Você vê que pago 2 e pouco com algumas delas, né? Mas tem que alinhar, ó. Tá vendo? Podia ter uma bolsa aqui, bolsinha de sangue. Ó, tá cheio de bolsinha de sangue, mas não tá alinhando, eu não tô ganhando nada. Combinou aqui, combinou ali, combinou cá. Tá. Suspense, suspense, suspense. Combinou de novo. Tudo me estaria. 056 até agora. Então, 155. Perdi 4zinho. Perdida de 4. Lá ele. 080, vamos começar a dificultar pra mim, porque vai custar mais por rodada. Mas compensação se eu ganhar, percentual maior. E aí, se eu tiver a rodada grátis com um nível melhor, melhor. Botei a mão na boca, não sei se vocês me ouviram enquanto eu falava, né? Foi apoiar a mão no rosto, põe na boca. Falta de profissionalismo, né? Vamos lá. 3 skaters. Nada. Pessoal em 2, 2. Mas esse é um problema crônico. Especificamente pra mim nesse jogo, porque eu tenho uma dificuldade tremenda de conseguir. Boa, melhorou. de conseguir bônus. Ah, eu falei, aí veio. Não, porque agora veio o segundo. Achei que já tava em 2. Tem que ser 3. 3 ou mais. Ativa 15 ou mais. Giros grátis. Free spin. Giros grátis. Falei demais. Ah, esse é amarilho. Daí, x, 15, 25x, mas combinou. Não combinou, ganhou numa bicharia. Vamos além, 1 e 20, vai. Bem bônus. Pular longe, não tem nem nada fazendo aí. Não tem nada que você fala com sua voz de zumbi, cara. Serião. Tem que falar em português, bom e claro. 140, hein? Pedi 20 já, 189. Tô em 20, o gasto é grande. Tem um risco considerável de eu voltar pra banca que eu tava antes do outro jogo. Por estar riscando demais nisso. Esquece que eu falei, 24. Pena que parou aí, big win. Bonitinho. Ó, 158. Recuperamos a banca. Eu vou manter o e 20 um pouquinho. Ver se dá bom, tá? Se bater 150, eu volto pra 080, que não é um patamar bom, mas não tão alto. Se antes disso vier o bônus, ótimo. Com o e 20, melhor ainda. Liberou o aros. Veio outro aros. Mas não vai dar nada. E, 150 certinho, acabou 080. Bora, meu querido. Pô, vamos de aberta. O outro. Acabei de falar, cara. Mas pelo menos combinou, vai. Boa, olha só. Olha ele. Acabou. 153. Só pro e 20, dou-lhe uma. Dou-lhe duas e deu nada. Vamos pra 080. Não tem método pra ganhar, tá? Isso aqui que eu tô fazendo é uma gestão de banco. Em alguns vídeos meus, você vai encontrar risco de estratégia. É sempre em relação a isso. Gestão de banco. Tô confortável? Aumento um pouquinho pra riscar um pouco mais. Se vier, ótimo. Não veio, eu tava confortável. Passou, não consegui, eu abaixo. É isso. É o máximo que a gente consegue ajustar aqui. De resto é tudo na sorte. Olha, não foi mal. Ah, não. Achei que era 1 e 20 vezes 10. Pegou 10, mas ganhou 2, pô. Fraco, fraco, fraco. Opa, pegou, pegou. Acabou a graça. Vamos mais, vamos mais. Boa. Opa, x8, hein? Excelente. Finalmente o lucro, né? Mega win. Mais um mega win baixo. 177. Ganhamos 18inho, hein? Quase. Queremos o bônus. Porque aí, meu filho, aí que negócio fica bom. Ah, opa. Chegou, chegou. Pronto. Finalmente. Giros Gretes. Multiplicadores coletados. Fica até o fim da Giros Gretes. Ok. Atira, 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 atira. Beio out. Ok, vamos. Tem combinação. X2 é meu. X3 é também. Fica X5. Vamos aumentar esse multiplicador, que ele fica até o final do Giro de Graça. Acabamos de ler isso. 10x. 10x é nosso. Boa. Vezes tudo 10x agora. Coisa boa. Vamos. Embora que ainda pode vir mais Wild. E ajudar nós. Será? Será? Pensei, né? Porque demora tanto para ser contemplado com o Giros Gretes, que pode vir mais turbinado. Que aí eu ganhava mais giros de graça. Olha isso, cara. Se tivesse uma máscarazinha ali, eu acho que foi de bola. Veio Wild. Vai ter a combinação. Já vi 10. Caiu A. Ok. O esquerdo está ali só para atrapalhar, né? 12x. Pega. Pegou. 15x. Pega. Ah, que pena. Aqui tinha que vir do lado de cá. Será? Sim. E. 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 Nada. Veio Wild. Melhor que nada. Pega o J. Pega o 9. 17x. Bora. Pegou. 9. Ok. 20x. Excelente. Bora. Bora. Aqui ainda dá para ganhar mais, gente. Vamos lá. Agora veio. Agora veio. Agora veio a terceira vez que faz essa graça. Não acredito. Quarta vez. Tô ficando desiludido. Oh, shoot. E acabou. 185. Peguei 11. Ganhamos 25. 25 ou mais ou menos. 25 os quebrados, vai. Mas também tem 8 minutos de vídeo. Acho um patamar legal. Vou parar por aqui. Tá? Galera. Tem galera que gosta de ver o horário. Ah, você ganhou nesse horário jogar também. Pessoal, só lembra, tá? Mesmo quando a gente fala de horário e tal. É mais para uma diversão, assim, de criar um dinamismo. Porque é um jogo aleatório, então a gente não tem muito o que fazer. Mas é sempre na sorte, tá? Não é nenhuma recomendação e não existem garantias. Beleza? Sabendo disso, vou encerrar por aqui. E na próxima a gente se vê. Se inscreve aí, hein? Tchau, tchau.